A Cicovia é melhor andar na cidade? Está ótimo! É? A melhor coisa que fizeram. Ficou melhor com a ciclovia? Ótimo! E agora, trabalha com mais segurança? Trabalho, com certeza, absolutamente. E sem a ciclovia, como é que era? Rapaz, era péssimo, cara. Tinha que andar no meio desse carro. Era muito ruim a gente ficar se arriscando aí. Agora ficou 100% melhor. Ficou maravilhoso. Está de parabéns quem foi feito e pelo trabalho que está fazendo. Ok. Boa tarde.